Pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, esse eu não mostrei no canal ainda, hein? Pédica aqui, tá? Esse pédica aqui foi o seguinte, olha aqui que interessante, tá plantado, os primeiros 50 centímetros bifurca, certo? E aí começa a árvore, maravilhoso, só que quando podaram, não fizeram o que? O desbaste, deixaram o ramo nascer pra dentro. Então agora minha missão é organizar. Aqui é uma planta que o pessoal conhece popularmente como planta caduca, né? Derruba as suas folhas aí 100% no outono e inverno. Agora nós estamos no inverno, agora mais ou menos meio de julho, isso, meio de julho nós estamos com o dia 16 e eu vou fazer uma poda aqui de organização pra guardar aí essas gemas a acordarem, estimular elas a acordarem e futuramente colher os frutos, tá? Há mais ou menos 20 a 30 dias eu fiz adubação de inverno aqui no solo pra planta já ir reagindo pra depois eu iniciar essa poda. Eu vou começar agora com vocês. Então, vareta que tá nascendo pra dentro, eu tiro. Vou tirar aqui também. Ao centro da planta eu tiro. Estando pra fora eu deixo, vou mostrando pra vocês, explicando os porquês, tá? Esse aqui tá seco, como vocês viram, saiu na minha mão. Tá indo pra dentro? Eu tiro. Vou aproveitar pra o quê? Tirar essa toiceira daqui. Vamos rodar em formato de taça. ao centro da planta. Vai cair aqui, ó. Vou tentar encerrar de um jeito que eu não machuque a casca. essa planta é a mão, né? Pra não trincar agora, eu terei que vir de baixo pra cima. Porém, tem uma vara de produção ali, então eu não vou conseguir. Vou tomar um pouco de cuidado aqui ao abrir. Maravilha. Eu tiro isso daqui, ó. Vocês vão ver como já vai abrindo a planta. Vou até pegar a tachar aqui e jogar ali. Olha como já mudou essa planta. Eu acho que eu tenho foto dela de longe. Depois vocês vão ver como ela vai ficar aberta. Aqui temos muitas varas de produção nascer no mesmo lugar. Olha que interessante aqui, ó. Três nasceram no mesmo lugar. Deveria deixar só uma. Nesse caso aqui, nenhuma. Porque nasceu dentro. Tirar os galhinhos secos. Essa daqui tá bonitinha. Aqui, diferente da goiaba, eu não corto a ponta, tá? Porque a frutinha vem aqui. Tá pra dentro, eu tiro. Pra dentro da planta, eu tiro. E nisso eu aproveito e vou aliviando a planta. Tiro essa, porque eu quero que ela abra mais. Eu quero ela pra fora aqui. Essa eu vou ter que tirar. Senão ela vai cruzar a planta. Vocês vão ver que coisa mais linda que vai ficar essa planta depois. Esse aqui, digamos que é o bruto ladrão que tá indo pra cima, eu tiro. Pra dentro, eu tiro. Pra dentro, eu tiro. E vamos estudando a planta. Esse aqui, vai cruzar com esse. Vou estudar melhor qual que eu vou tirar ainda. Fino, seco. Tá na mão, ó. Quero deixar o topo aqui. Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro. Parece que eu tô mandando o cachorro pra dentro. Esse aqui eu queria tirar, mas ele tá vindo pra cá e tá tão bonito as gemas que eu tô com dó. Vou manter por enquanto. Pra dentro. Pra dentro. Tem um toco aqui. Caiu só de encostar a mão nele. Promo fino. Pra dentro. Pra dentro. Fino e meio pra dentro. Esse tá ok. Espera só esse. Esses fraquinhos também eu vou tirar. Vamos aliviar um pouco aqui, tirando os fraquinhos. Dá uma espaçada entre as varas de produção. Formato, alternando elas a direção, né? Essa é mais bonita, mas tá pegando na parede. Então eu vou tirá-la. Agora eu vou olhar a planta de longe e observar. Esse aqui tá cruzando com esse. Mas nós não temos nenhum daqui pra lá. Então eu vou tirar esse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pra dentro. Esses dois aqui estão brigando. Vou recuar aqui. Deixa eu ver. Vou recuar aqui, ó. Deixar essas varas de produção aqui. Estão muito fininhas. Vou tirar. Não quero nada daqui pra baixo, tá? Legal. Colher uns furtinhos baixos aqui. Mas eu quero essa planta limpa aqui. Toco. Esse galho aqui tá meio podre com formiga. Mas, gente. Tão bonito esse ramo. Talvez eu tirei esse daqui pensando no ano que vem. Mas eu vou estudar ainda. Aqui, ó. Deixar toco. Acontece isso, ó. Tá cheio de formiga aqui dentro, ó. Se for cupim. Depois eu vou passar um produto à base de cobre aqui. Pra ver se ajuda. Vocês podem passar também uma tinta latex, tá? Na casa de vocês. Se vocês não tiverem o produto à base de cobre. Não deixar toco. Aqui nasceu quase no mesmo ponto. Eu acho que eu... Mas é tão bonito. Eu tô estudando a planta ainda, tá, gente? Olhando aqui da outra perspectiva. Olhando desse ângulo aqui. Esse ramo é o mais bonito. Porém... Aqui eu consigo fazer a árvore mais aberta. Vou pensar. Vou olhar de longe. Porque depois que vocês mudarem, não tem mais como voltar atrás. Aqui... Vou tirar estando pra bem. Aqui eu vou fazer o seguinte. Tirar os mais finos, tá? Aí eu vou alternar. Tirar o excesso. Vou recuar essa planta aqui. Se não ela vai embora. Agora eu vou dar a volta. E vou olhar de longe. Reavalie aqui, pessoal. Realmente está indo pra cima, tá? Vai se tornar um novo ramo ladrão. Por mais gema que tem aqui. Eu quero formar essa planta. Então eu vou ver o melhor ângulo aqui pra eu... Vou dar. Pronto. Depois eu vou passar um produto aí e vou mostrar pra vocês. A planta tá ficando bem aberta. Esse toco aqui, pessoal, tá muito ruim. Tá cheio de formiga morando dentro dele. Eu vou tentar melhorar a saúde dessa planta um pouco aqui, tá? Não é o jeito mais perfeito que eu gostaria, mas vou dar uma juntinha pra ela. Olha como isso aqui tá podre, tá vendo, ó? Teria que tá assim, ó. Branquinho. Olha aqui o ramo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Deveria tá assim, branquinho. E olha como tá. Tava podre já. Tá? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui pra ir tratando essa planta. Uns dois, três anos aí pra recuperá-la. Bom, vou parar aqui agora e vou dar uma olhada e depois eu finalizo com vocês. Pessoal, agora podado o caqui, tá? Isso serve pro caqui, pra uva, todos que vocês podarem agora no inverno. Nós vamos dar o banho de enxofre, tá? Alguns chamam de cúmulos também. Esse aqui é o nome comercial do Daforte. Enxofre ou cúmulos é a mesma coisa, tá? Pra dar o banho na planta todinha, tá? De enxofre. Por quê? Os insetos sugadores que estão adormecidos, que vão despertar agora com umidade de calor. Nós vamos tratá-lo. Digamos que nós estamos esterilizando a planta. Depois aqui eu vou passar um outro produto de enxofre mesmo. E mais pra frente a base de cobre aqui, tá? Pode ser uma de talatex também. Que não cobriram, como vocês podem ver, tem um podridão. Vamos tentar salvar essa planta aí, tá? Vou dar um banho nessa planta aqui. Vou mostrando pra vocês depois quando eu for cobrir esses lugares podados. Pra dar um banho nela mesmo, encharcar, tá? Depois ela secar lá e ficar branca. Eu passei aqui também, pulverizei e não mostrei pra vocês. Com o Forte Fosso E, que é um sulfato, tá? De absorção dupla. É importante aí pra imunidade da planta, pra estimular a floração, fortificação. Segurar um pouco o fruto. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma volta na planta. Bom, vai dando um banho na planta. Depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer com os cortes. Pra não ficar muito longo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, falei no vídeo pra vocês sobre passar algum produto, né? Calda bordalesa, uma tinta branca mesmo, a base de água, né? Enfim, eu passei aqui o enxofre, tá? Só pra fechar as feridinhas, pra ajudar a cicatrizar e evitar a podridão. Claro, esses pontos estavam podres. Alguns já aglomoraram de formiga e eu vou tratando dessa planta aqui, de fora pra dentro, aos poucos, tá? Só pra vocês saberem. Quem aí quer dar uma economizada, quer usar algo versátil, pode usar uma tinta latex mesmo. Não tem problema. O importante é proteger de entrada de fungo aí, bactérias, essas entradas. É como se fosse um machucadinho que precisa cicatrizar. A mesma coisa, a gente trata pra não infeccionar. E é isso. Já com esse barulho das maritacas dos periquitos brasileiros verdes, acredito que vocês estejam escutando. Eu vou me despedir aqui de vocês e do sol. Tá ótimo? Estamos aqui no fim de tarde. Muito obrigado a todos e ótimo final de semana e ótima semana. Tchau, tchau.